Cá, filha, ó, manda um beijo pra todo mundo, fala oi, gente, tudo bem? Oi. Fala boa música pra todos vocês. Boa música pra todos vocês. E manda um beijo pra eles. Então tá bom, o papai vai continuar. Beijo, meu amor. Tá vendo? A criança ensina muito sobre criatividade. A gente tá aberto ao novo, tem muito da criança. A criança tem isso natural. Beijo. Beijo, filha. Tudo me leva a ser mais completo a cada instante. Lua que cresce minguante. Na floresta vejo flores, mundo em construção. Flertando com o infinito. O erro é tão bonito. O frio não me deixa aflito. Logo adiante a vitória traz calor. Do tropeço nasce uma canção, o coração aperta, o tombo que revela a descoberta, o verso se une ao universo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo em mim. Tá tudo certo. E eu aceito o fim. Tá tudo certo. Tá tudo certo em mim. Tá tudo certo. E eu aceito o fim. Tá tudo certo, tá tudo certo e eu aceito o fim